Que tá livre da febre aftosa. Aí, aí ó. Tá vendo como é que é o negócio? Coisa do beija-flor, entendeu? Um dia a moça cai, outro dia o bicho vem. Pode vir aqui, pode vir aqui. Vem aqui, ó. Mas tava esperando ao vivo, eu sabia que isso ia acontecer. Sabe que eu não conheço o negócio? E o Duda que vai mexer na minha peruca. Cuidado, tira só ele, a peruca você deixa. Olha lá, ó. Ah, carinha! Ah! Na verdade, tava no programa do beija-flor. Aí, agora. Não dá bronca nele, que ele é gente boa. Ele gostou de nós, ó. Tem que arrumar o cabelinho agora. Vamos lá, vamos trabalhar. Atenção.